Tô sofrendo demais Por alguém que já não me ama E já tem outro em meu lugar Já não sei o que será de mim Amando quem não me ama Quem já esqueceu de mim A vida já não tem sentido Sem você aqui junto de mim Mas vou tirar você do bem Seja do jeito que for Amor, eu lhe dei minha vida Em troca, lhe dei só desilusão O seu coração é bandido Dançar e amar mais ninguém Você como foi aceita Que vai onde o vento quer Estou sofrendo demais Por alguém que já não me ama Já tem outro em meu lugar Já não sei o que será de mim Amando quem não me ama Quem já esqueceu de mim A vida já não tem sentido Sem você aqui junto de mim Mas vou tirar você do peito Seja do jeito que for Amor, eu lhe dei minha vida Em troca, lhe dei só desilusão O seu coração é bandido O seu coração é bandido Não sabe amar mais ninguém O seu coração é bandido O seu coração é bandido Não sabe amar mais ninguém Você é como folha seca E vai onde o vento quer Onde o vento quer Onde o vento quer Onde o vento quer